A invenção É isso Seja vindo! É, onde você permite? O esprevo de mim! Vamos começar por cargos! E é, onde é a torreza? E aí? Se chamar ela bem? Se chamar ela bem! Chame ela bem! Se chamar ela bem, ela já não vem! Jevinho é o Cine! Deixa eu cala aí! E depois君 vai eu te chamou! Eu, eu, eu! Eu, 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 eu! Se chamar, se chamar, Se chamar ela bem! Se chamar, se chamar ela bem! Se chamar ela bem! Se chamar ela bem! Se eu morro com ela, ela do nada vira a cara Se eu posso, eu já vou pra lá, pois cara Não está em nada, perda a oportunidade De sonhar e ser feliz Agora, eu estou com o outro, eu tô sempre feliz Ela quer se diga, eu não posso abrir o tamborção Nem pode viver, passa aqui, quer descer até o chão Nem não perde a coroa, porque eu vou perder a roupinha Nem estando acompanhada, ela assume que é minha Mas isso não me importa, muito bem, ela nunca vai porquê Se eu chamar, se eu chamar, se eu chamar, se eu chamar alguém Se eu chamar, se eu chamar, se eu chamar alguém Posso estar de bicicleta, de imobília, de tanto Vocês, o que eu chamar alguém O que eu chamar alguém Eu sei que a gente, se eu chamar Posso estar de rodado, gente O que eu chamar, se eu chamar alguém Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu acho que a gente, que a gente não pode ouvir o tamborção Eu vou continuar, não pode passar, quem quer descer? O que eu chamar alguém Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Posso estar de bicicleta, de imobília, de tanto Me ajuda Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom Posso estar de rodada, de gente Eu queria se também, pra frente Pra fora, conhece o que eu chamar alguém Eu sou bom, eu sou bom Quando eu cheguei no castelo Me escutar, como é que pode Quando é sempre uma novinha E eu caminho para o mole Eu quero ser orgulhoso Mas hoje, eu tenho que ter Me desculpe, me descaçado Mas a noite é do solteiro Me desculpe, me descaçado Mas a noite é do solteiro Ela quer, ela sobe, ela recola a noite inteira Me desculpe, me descaçado Mas a noite é da solteira Me desculpe, me descaçado Mas a noite é da solteira Mas a noite é da solteira Já vi, já vi MC Já vi MC Eu era muito da CBT Vai falar do que ele gostou Todo é esperto Galaxi Tia Linho Caralho Paulo Péterra Caso te deu em peso De direto Sem fortalecer no esperto J-Fa J-Dig Fortaleceu É nóis É nóis J-Fa J-Fa